Primeiro, você pega um pintinho, fiz a boca dele errada, desculpa, você pega aqui um pintinho, aí você mata ele, aí a gente vai jogar num triturador, aqui tem várias facas, aí você joga o pintinho aqui, aqui dentro do triturador, aí ele vai sair uma gosminha, aí você bota essa gosminha num negócio de, como é o nome desse, molde, aí ela vai fazer uma salsichinha, e aí você tem a sua salsichinha. Isso é uma salsicha de frango. Ah não, é verdade, não é de frango, normalmente ela tem de várias coisas. É um nugget, né? É, então aqui a gente vai colocar um porquinho, e que porquinho, o porquinho vai junto, vai todo mundo junto, aí tem uma vaquinha. Vai lá. Não faço dois. Olá pessoal, eu criei o conteúdo pro Plikplok há três anos, e eu fiz uma certa carreira lá. Uhul, eu pago minhas contas, muito legal. Só que eu criei uma questão dentro de mim, que é achar que os meus vídeos precisam ser super editados. Então, o Kaique fez a pior decisão da minha vida, que foi me obrigar a postar vídeo sem edição. Então, agora eu estou gravando esse vídeo sem edição. Não posso pôr uma musiquinha, nem um meme. E é isso que mais... Me dá um tema, pelo menos. Fala sobre o seu processo pra chegar nisso. O meu processo é... Vou fazer uma review de MacBook Pro. Eu não sei o que falar, cara. Mas é, o objetivo é que vocês gostem de mim pelo que eu sou. E não pelo que eu ponho na tela. Gostou? Essa é boa. Gostou? Muito boa. Então, essa é a minha personalidade. Espero que vocês tenham gostado. É... É isso. Pode me desamarrar agora. Ai, que saco, cara. Eu não sei mais o que falar. Me dá agonia, porque eu não sei o que falar. Você só espera cortar quando você fala errado. Mas, normalmente, eu tenho uma linha de raciocínio. Eu quero fazer vídeos para o YouTube com edição. É o meu objetivo. Mas, primeiro, eu preciso realmente ver se as pessoas gostam de mim pelo que eu sou. E aí, se eu postar esses vídeos e não tiver público em um certo tempo, eu vou ter certeza de que eu não sou interessante do vídeo. Eu tô com certeza sua, né? E vou desistir. Hã? Ali, Amidal, você acabou de me falar. Ué, eu sei que tem que fazer o vídeo, eu não sou eu. Eu tô com um melhor narrativo do que você. Óbvio, eu estou de pijama. Eu não estava preparada psicologicamente pra isso. Ó, eu sigo esse cara aqui. Esse cara aqui. E esse cara aqui, ele disse que pegou os primeiros mil seguidores dele em 52 vídeos. Então, o objetivo desse Detox são quantos vídeos? 50. São 50 mil. Eu vou procurar tema pra poder falar, tá? Você pode achar que não. E vou tentar fazer um entretenimento. Porque, assim, do nada, eu não consigo. Sem edição? Sem edição. Vai ser que nem aquelas vídeo-aulas de mulher chinesa que vai ensinar chinês em 2008. 140 pixels. Só que em 4K. No começo da carreira. Quem? Manual do mundo no começo da carreira. Exatamente. Eu tenho uma câmera profissional. Uma softball. Um MacBook Pro. Da 20 mil. Recute. Microfone. Tá? E o que que eu... E essa câmera portátil? Eu, um osso. E eu tenho que fazer vídeo como se eu fosse uma tia. 53 anos. Nossa, falei a idade da minha mãe sem querer. Brincadrão. Não, ela não tem 53. Não, ela não tem 53. Ela tem 52. Não dá nem pra acordar pra falar, tipo assim. Nossa, esse aqui é o Time Cômico. 52. Ai, cara. Ai, cara. Ai, cara. Parece que eu tô fazendo uma live. Nem na live eu fazia tanto silêncio. Pronto, ok. O que mais que eu falo? Me fala algo pra falar. Ah! Eu tô desesperada. Desculpa, tá? Não, é porque eu nasci herdeira que eu não posso sofrer. Brincadeira, gente. Eu não nasci herdeira. Cara, que dificuldade. Pronto? Não. Quantos minutos isso tem que ter? Quantos minutos tem? Oito minutos. Tem que bater 15. 15? 15? Me fala um tema. Garota, se vira. Vamos falar sobre a opressão masculina na sociedade. Vocês já beberam água? Eu comecei a beber água na época da faculdade. Comecei a beber quatro garrafas por dia. Desde então eu desenvolvi um hábito. Você sabia que para desenvolver o hábito você precisa fazer por três meses? E aí eu nunca parei. Porque eu desenvolvi um vício compulsório em água. Então se eu vou pra um lugar que não tem água, eu fico em banho. Você sabia dessa? Não. Sério? Não. Nunca vi sem banho. Você viu esse barulho? Eu sempre tô com água perto. Esses dias eu assisti tropa de elite. O que é isso aqui que eu falo na câmera, cara? Eu te dei um tema aí na sua mão. Qual foi o tema? Ah, tá. O Kaique me deu esse livro de presente. Foi? Não? Tô zoando. Comprei na Amazon. E é um livro sobre você mostrar o seu trabalho. Que é exatamente... Ou como vocês podem ler aí na câmera. E é um livro sobre essa palhaçada que eu tô fazendo agora. Que é gravar vídeo. Ele fala sobre mostrar o seu trabalho. Por exemplo, você não tem que ser um gênio. Pense em processo. Compartilhe um pouco todos os dias. Abra seu gabinete de curiosidades. Conte boas histórias. Tem uma história boa aí pra contar? Não? Eu tenho uma história boa pra contar. Deixa eu só pensar. Deixa eu ver se eu tenho. Quando eu era pequena. Eu gostava muito de enfeites de Natal. E aí, um ano, minha mãe decidiu enfeitar a casa. E aí, eu decidi ligar sozinha. E aí, eu achei um cabo que tinha um negócio preto em volta. Aí, eu tirei o negócio preto em volta dos dois cabos e juntei. Aí, eu explodi o poste da minha rua. E daí, eu fiz opagas na minha casa. Aí, eu fiquei muito triste. Mas, deu tudo certo. Fita isolante. Não ouvi da coisa preta. Não tira, não. Não sabia. Culpa o meu pai. Como é que ele bota uma fita isolante num cabo? E não avisa pra criança. Aí, eu também criança. Teve uma vez que eu fui atropelada por uma moto. Teve uma vez que eu fui picada por um escorpião. Teve uma vez que eu pisei numa lagarta de fogo. E isso porque eu sou uma nerd que não sai de casa. Imagine. Se eu pulo de buggy jump aí, corta a gorda. É, que mais? Opa, tem que desfazer o vídeo sem querer. Eu tenho um problema no joelho. Que ele desloca. Meu osso desloca. Eu ia botar uma imagem aqui, mas eu não posso. porque eu quero que não deixe. É como se... Esse aqui é o meu joelho. Pera, deixa eu botar no tripé. Tripé, pelo menos, pode usar, né? De gadget. Ó. Fica. Ó. Esse aqui... É o meu joelho. Fazer um pezinho. Ih, pezinho. Ó. Rapaz, você vê que eu sei desenhar. Eu fiz os músculos tudo certinho, dá pra ver? O meu joelho, que é essa bola aqui. Ele vem pro lado, ó. Pup. Aí, meu joelho de frente, que era pra ser assim. E aí, o pezinho. Tá vendo? Ele fica assim, ó. Eita, que denso. Aqui, aqui, o pé. Beleza. E aí, a primeira vez que aconteceu isso, eu tava na cama elástica pulando. E aí, eu pulei ali. Só que, um menino tinha falado que eu ia cair. Então, quando eu caí, eu achei que ele tinha me amaldiçoado. E aí, eu comecei a gritar, você me amaldiçoou. Porque foi uma dor muito grande. Porque eu senti. Porque aí, o moço girando. Eu gritei, você me amaldiçoou. Eu tinha sete anos. Foi muito louco. Depois disso, eu descobri que eu tinha má formação óssea. Desculpa dele. Brincadeira. Talvez não. É. O que mais? Eu tenho um buraco aqui na cabeça. É pra falar sobre mim. É pra falar coisa boa, coisa ruim. Na escolinha, já colocaram Troia pra gente assistir. Sabe o que? Cavalo de Troia. Os caras pelados lutando na guerra sangue. Até hoje, eu não sei se isso realmente aconteceu. É só coisa da minha cabeça. E teve outro filme que iam colocar, que eu faltei no dia. Que era um filme sobre sertão. Aí, falaram assim, Ah, o cara passa com o trator por cima da cabeça do menino. Aí, eu falei, ainda bem que no final, nesse dia, né? A gente tinha seis anos. E aí, até hoje, eu não sei se realmente colocaram esse filme lá. Minha escola já era meio doida, mano. Não duvido nada. 14 minutos. Você tá me encarando. Eu casei, a propósito. Sugiro muito casar os 23. É muito legal. Porque você acha que... É desesperador, né? Ter dois adolescentes em casa. No caso, você e seu marido. Mas é tudo certo. É muito legal. Eu mudei meu nome. A propósito, não consegui mudar meu nome no canal. Porque meu canal tem verificado. Também tinha no TikTok. Aí, uma coisa muito engraçada aconteceu. Você tá me olhando assim triste? Não, 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 eu tô assistindo. Ah, poteia. É isso. E esse foi o meu vídeo de detox. Espero que vocês tenham gostado. A partir de hoje, eu vou ter que fazer vídeos assim. É... É... Um beijo. Eu amo, né? Foi? Me desamarra aqui agora. É sério. Eu não vou ter que fazer vídeos assim. Eu vou ter que fazer vídeos assim.